Vamos falar agora de uma coisa que a gente gosta muito? Bola na rede, bola no gol. Tem dois caras aqui para falar disso. É importante para a gente e é importante para 40 milhões de torcedores iguais a nós. Vem para cá, Gerson. Vem para cá, Flávio. Boa noite, amigos. Vou pegar uma daqui. Boa noite, amigos, companheiros, presidente. É uma honra muito grande sempre estar a serviço do Flamengo. Já há alguns anos que eu tenho colaborado e, mais uma vez, estou a serviço do Flamengo. Falar do Flamengo, falar de futebol, nós precisaríamos ter aqui duas horas, três horas, porque todos são técnicos, todos entendem de futebol. Isso é uma oportunidade, isso vai acontecer, através até assim que cheguei. Algumas pessoas quiseram falar comigo e podemos, eu vou estar à disposição lá no hotel Sol Ipanema para ouvir, esclarecer. Bem, estamos às sete rodadas do campeonato. 21 pontos, muito difícil chegarmos ao G4, mas, enquanto tem chance, vamos brigar, vamos trabalhar o que estamos fazendo e acredito, por que não, nós chegarmos no G4. Eu tenho estado no CT todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde, acompanhando todo o trabalho, não só do profissional, mas também da base. E eu estou muito alegre e satisfeito pelo que eu tenho visto. Nós temos hoje uma safra, sub-15, sub-17, sub-20, que eu não vi há muitos anos no Flamengo. E por que eu estou e quero ficar mais próximo? Para evitar, nós trazemos jogadores, tem uma palavra que eu não gosto, que é compor. Vamos trazer fulano para compor o elenco, isso tem que acabar. Porque traz esses jogadores para se compor, ficar na reserva, mas um dia ele vai entrar. E o jogador, para estar na base, na reserva, ele tem que estar à altura do titular. E também evitar trazer os jogadores, sendo que nós temos na base a solução, que um exemplo foi agora recente. Nós temos um departamento, e o nosso vice-presidente de planejamento vai fazer uma demonstração. Então, nós temos o CIM, que é o Centro de Inteligência ao Mercado. Mapeia todos os jogadores, tanto profissionais e também jogadores de base. E eles nos passam aqueles setores, aquelas posições que somos hoje carentes, mas para o futuro. Também para, o que eu acabei de dizer, para trazer para ficar na reserva. Esse centro de mercado, ele nos dá essa posição. E nós temos, e já estamos trabalhando, com alguns nomes que são possíveis para 2016. Não é propaganda, é de campanha, mas o que eu posso garantir, que para 2016, nós vamos ter um time competitivo, brigando por títulos. Isso é real. Eu queria convidar o nosso vice-presidente para fazer uma demonstração.